O Lodum completando 40 anos, esse bloco que é tão importante para a musicalidade baiana, né? Que inovou tanto com seu samba reggae, com seu neguinho do samba. Como é que surgiu esse bloco, essa história maravilhosa? Bem, o Lodum nasceu no dia 25 de abril de 79, portanto, há 40 anos atrás, e surgiu de um grupo de moradores do Maciel Pelourinho. Em 79, o Lodum, saindo do Maciel Pelourinho, que era uma zona extremamente degradada, identificada com prostituição, tráfico, marginalidade, se apresenta à cidade, de forma ainda modesta, como capaz de fazer música no carnaval. E vem chegando ele, e aquele olhar também sobre um território, que não era o território da gente, não. Era o território onde nós éramos pancados, sabe? Que era o Pelourinho. E o Lodum faz aquela coisa, está em torno do Pelourinho, e vem construindo essa coisa, construindo, construindo. Então são 40 anos de glória, hein? O Lodum explode mesmo a partir de 84, 85, chegou a ficar um ano sem recursos para sair. E em 86, o Lodum inventou, como um país a ser homenageado, Cuba. E as pessoas diziam, mas Cuba não é África. O Lodum foi responsável por instaurar no Carnaval de Salvador uma compreensão de negritude em diáspora. Cuba é África, sim, como Bahia é África, sim, também. E de 83 para cá, cresceu como uma organização singular no Brasil. É um bloco carnaval, é uma escola, é um banho de teatro, banho de teatro Lodum. E foi a 39 países do mundo, levando a cultura da Bahia, a cultura do Brasil, sempre com enredos inovadores. O Lodum teve a coragem de botar na rua, eu acho que o hino mais retumbante do Carnaval de Salvador, que é Faraó. Foi logo gravado por Margarete Menezes, mas a gente já fazia sucesso na quadra. Eu estava lá sempre e via isso e cantava isso. Que apresentou e formatou e formalizou a criação mágica de negritude no samba do samba reggae. Além de um enredo sobre os faraóis, a 18ª dinastia do mundo épico egípcio, também tivemos naquele momento a conclusão da criação de um gênio baiano e brasileiro, que é o maestro, o mestre do samba, que nos deixou um legado importantíssimo. O Lodum vem em uma coisa de mercado diferenciado. Porque o Lodum tem uma visão do pop mesmo ali, cara, incrível. E logo depois o Lodum vem com sua própria música, com seu próprio disco, com aquelas bolachões. E bota e vende pelo mundo todo. É muito lindo, cara. E essa coisa de como ele começou a representar tudo que nós somos também lá fora. Mas ainda assim nós perdemos essa batalha um pouco com essas fêmeas que chegou até então, alimentada por nossa música. O Lodum teve a coragem de continuar inovando, fazendo articulação com Paul Simon. E logo depois com o grande Michael Jackson. Nós não estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de país, nós estamos falando de uma flor a mais bela das flores, a mais cantada flor que tem no planeta e de algo que é africano e humano. Nós nos colocamos um pouco com os aprendizes de Martin Luther King, de Mandela, de Malcolm X, de vários líderes africanos, homens e mulheres, a rainha Arnavalona III, para fazer um trabalho que honrasse e arrulhasse a Bahia. Ou seja, o Lodum, nos 40 anos, agora em 2019, nós estamos falando do perfume das rosas. A ideia é juntar a realidade baiana, brasileira, nordestina, com a história africana, a história da civilização, contar a história de um produto que está presente em todas as pessoas, o perfume, como ele se desenvolveu no Egito Antigo, no Oriente Médio, como ele chegou a esse papel de todo mundo usar perfumes, porque foi usada por Tutacamon, por Cleopta 7 e, ao mesmo tempo, falar das rosas. Essa flor, essa planta tão importante, nascida na Ásia há 35 milhões de anos, mas que se adequou no Egito, na Etiópia, na África como um todo e veio para a Bahia com o candomblé, com os rituais de candomblé, com as pessoas e é uma flor amada por todo mundo. Eu sou mandinga balaiada Sou malê Sou búzio, sou revoltas Arirê Ô Curisco, Maria Bonita, mandou te chamar Ô Curisco, Maria Bonita, mandou te chamar É o Vingador De labial De labial